Tá valendo? É Brasília, 16 de janeiro de 2020, 19 horas. Aqui na minha ponte esquerda, o Fabiano, intérprete de Libras. Ao meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim o secretário de Cultura de Verdade, que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceito essa missão. Você sabia que não ia ser fácil, né? É, não, mas eu tô brincado nela até o último fio de cabelo. Vamos lá, vamos lá, vamos vencer essa batalha. E aqui, à direita, aqui, só podia ser à direita, né? O nosso Abraham Van Traube, nosso ministro da Educação. Quando eu convidei, ele sabia que essa missão não seria fácil. É um ministério, tem quase 300 mil funcionários. 300 mil, presidente. Muitos problemas, uma educação que não deu certo até o final do último governo. Tanto é que a prova do PISA comprova isso. Isso. Mas estamos lá na retaguarda, embaixo ou não? Último lugar na América do Sul. Foi isso, e assim... Até da Bolívia, cara? Quem fez o exame, dos países que fazem exame, é que a Bolívia já passou por um patamar que nem mais faz esse exame. Mas dos países da América do Sul, a gente tá atrás da Colômbia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru. E todo mundo, a gente tá lá no fundo do barril. Qual o futuro dessa juventude a continuar essa educação que tínhamos até há pouco tempo aí? Presidente, eu tenho compromisso aqui que a gente... 2018 foi o fundo do poço. Eu tenho certeza que o senhor vai entregar a educação pra melhor. O PISA começou em 2000 e é realizado em 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Então, no final do seu primeiro mandato, a gente vai saber o resultado já desses 3 primeiros anos. Eu acredito que a gente vai mostrar uma inflexão. A última prova foi em 2018, que foi divulgada agora. Foi agora, em 2019. E aí, essa mídia aí que o senhor gosta tanto, tentou colocar na sua conta isso daí. Mas a verdade é a seguinte, quem fez esse exame de 2018 foram os jovens, as crianças, começaram lá no primeiro aninho, com a canetinha, na mão, quando o Lula era presidente. E fizeram. Então, foi toda a educação do PT. O resultado é o último lugar na América do Sul. Os resultados das escolas, dos colégios militares, das escolas militarizadas pela polícia militar, muito grande no estado de Goiás e Amazonas, muitas escolas, acho que uma centena. É equiparável a alunos da Alemanha. Se estivesse fazendo o PISA nessas escolas... Lá no topo, da escola militar, é top do mundo, é muito alto. Entre os 10, com toda a certeza. É muito alto. São aproximadamente 70 países que fazem a prova do PISA, né? Estaríamos os 10 primeiros, com toda a certeza. Estaríamos. Agora, dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, não aceitaram a escola cívico-militar. Alguém já voltou atrás ou não? Não, tem ainda uns governadores lá do Nordeste, lá de esquerda, que também não quiseram não, viu? É, porque não interessa para eles ter uma juventude, um povo esclarecido, culto, não interessa. E a população e os pais, eles sonham com a escola cívico-militar. Mas o prefeito não pode ter essa iniciativa, não? Pode. A gente está levando para vários estados onde o governador não quer, mas o prefeito quer. Dá tempo de botar ainda? Dá tempo? Não, vai ter. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai ter. Tem várias cidades do Nordeste que vão ter, porque o prefeito quis. Olha, se tiver no Maranhão aqui, a cidade de São Pedro dos Crentes, se tiver alguém assistindo, entre em contato com a gente aí, que eu vou tentar levar nessa cidade. É difícil. Precisa ter militar lá para a gente botar a escola. Mas a gente vai conseguir, presidente. O modelo dando certo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil todo. Mas é importante que as pessoas escolham seus prefeitos e governadores alinhados com o senhor. Porque tem gente que faz birra. Por que eles não quiserem a escola cívico-militar? Porque é um modelo que dá tão certo, vai entrar na conta do senhor e eles não vão querer. Entendeu? Então é complicado, presidente. Mas é um crime o que fazem com o futuro de uma geração. Deixá-las longe de uma educação de qualidade. Ou de um conhecimento de qualidade, se for melhor o termo. A gente acabou de vir de uma cerimônia que foi emocionante com as crianças venezuelanas. E fica muito nítido que essa religião sem Deus, essa coisa do demônio aí, que é o comunismo, o socialismo. Então, você vê o que eles fizeram na Venezuela. Um monte de crianças, desesperadas, atravessando. Eu tive dois momentos hoje com aproximadamente 30 crianças da Venezuela que estão no Brasil. Estão lá em Pacaraima. E elas estão sendo interiorizadas juntamente com seus pais. Se bem que o Abran tem criança que o pai está na Venezuela. O pai entregou para um parente para ele vir para cá para a criança não morrer de fome na Venezuela. Não tem comida lá. Olha aí, você que gosta desse tipo de governo, você que é amante do Lula. O Lula vivia lá fazendo campanha para o Chávez, fez campanha para o Maduro. Inclusive, certa vez, o Lula falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E alguns falam, tem que esquecer o Lula. Peraí, cara. Você não pode esquecer esse pessoal que arrebentou com o Brasil. Porque estão vivos aí. Vamos disputar eleições em 2022. Quer esses caras? Voltem. Não tem ambição pelo poder assim. Uma obsessão, não. Fique tranquilo, tá? Chega alguém melhor do que eu, estou de direito, você tem de votar nessa pessoa. Mas o que está em discussão aqui é o futuro do Brasil com esse regime que tem na Venezuela que não era diferente do PT até pouco tempo atrás aqui. Vamos lá? Antes de falar da notícia aí, vai ter uma notícia daqui a pouco sobre o aumento de professores. Opa! O professor do ensino básico. Tem ideia quantos professores são mais ou menos? Por alto? Mais ou menos? São todos os professores do ensino básico do Brasil inteiro. Tudo bem. O professor herói que foi abandonado esses anos todos, o senhor vai ser responsável. O governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb. Tem muito estudante que foi nas ruas contra você, irmão, no passado. Contra o senhor. Eu sou apenas um instrumento, presidente. A realidade é verdade. O dinheiro não é meu nem teu. O dinheiro é do povo. Vende impostos. Agora nós estamos retornando àquele direito. Teve sim. Você perguntou para mim agora há pouco. Chegou por vias tortuosas para mim alguns governadores, especial do Nordeste, querendo que a gente vetasse esse reajuste para sobrar mais dinheiro para ele investir em outra área. Porque o reajuste, ele vem, presidente, da melhora que o senhor está proporcionando na economia. Como a economia está melhorando, aumentando a arrecadação, o Fundeb, que é o fundo que a gente manda para os estados e municípios bancarem a educação fundamental básica para as crianças pequenas, ele é fruto dessa melhora geral da economia. E esse dinheiro que iria para eles, o senhor queria que eles queriam, eu presenciei a pressão para o que o senhor vetasse a ligação entre o aumento do Fundeb para o aumento do salário dos professores. Ia sobrar mais dinheiro na mão dessa turma. E o senhor não ouviu a pressão, você falou, não, a prioridade é o professor, não vou vetar. E está saindo esse aumento de 12,84%. Eu sei que ainda é baixo em relação ao que deveria ser, porque esses professores são os professores heróis, presidente. Então está saindo de 2.557 para 2.886, que é o salário de referência. Na maior parte dos estados e municípios ele reajusta toda a cadeia. É um aumento de 12,84%. Eu não vou parafrasear o nove dedos, mas nunca antes na história teve um aumento acima da inflação real. Porque no passado tinha inflação, as pessoas já estão esquecendo disso. O PT ia levar o Brasil de volta para a inflação. Então isso daqui é uma notícia que eu fico muito feliz. E é um começo, presidente. Eu sei do compromisso que o senhor tem de continuar buscando melhora e reajuste e ganho para o professor do ensino básico e dentro do que é responsável fiscal para não gerar crise e inflação como era no passado. Fica aí, daqui a pouco tem mais coisa para você. Sim, senhor. A questão de economia. Você lembra há pouco tempo quando houve um anúncio que os Estados Unidos iriam sobretaxar o álcool e o alumínio? A imprensa esculhambou comigo, até zombando da minha amizade. E certa liberdade tinha com o presidente americano. Resolvemos o assunto. A imprensa quis saber como foi resolvido o assunto. Não vão saber. A imprensa não vai saber resolver o assunto. O que nós temos que fazer é solucionar o problema. Também há poucas semanas, também os Estados Unidos anunciou que a Argentina tinha prioridade na OCDE sobre o Brasil. A imprensa também, de novo, tripudiou em cima. Tripudiou em cima. Sapatiou em cima. Bem, o que aconteceu na semana? Deu tudo certo para o Brasil. O governo americano falou que a prioridade passou a ser o Brasil, até porque, olha quem se elegeu presidente e vice lá na Argentina. O pessoal da Dilma, o pessoal do Lula, o pessoal do Chávez, do Maduro, de Fidel Castro. Esse pessoal que se elegeu lá. Então, eu quero o bem da Argentina, espero que a Argentina dê certo, mas parece que com a volta dessas pessoas na política, ela vai ter bastante dificuldade. Essa semana também, ontem, liguei para o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido. Devo, talvez, se eu não passar lá, ou ele passa por aqui também. Vou reforçar os nossos laços de amizade, nossos laços comerciais. Mas, afinal de contas, com o Reino Unido saindo da União Europeia, eles agora são um ser soberano para fazer comércio com o mundo todo, praticando, em grande parte, o bilateralismo. O Brasil, logicamente, se interessa por esse mercado. Nós temos muito a oferecer a eles. Eles também têm algo a oferecer a nós. E eu fiquei muito feliz com a eleição do Boris Johnson. Afinal de contas, é uma pessoa muito parecida conosco, um tocante ao liberalismo econômico e conservadorismo nos costumes. Bem, falando em economia também, nós reajustamos no último dia de dezembro o salário mínimo, que foi para R$ 1.039. Depois veio a inflação de dezembro, que foi a típica. Ela foi um pouco acima do esperado. Depois nós editamos uma outra medida provisória. O salário mínimo foi para R$ 1.045. Eu sei que é pouco, é um valor pequeno. Mas, tendo em vista aqui aquela eterna briga entre direitos e deveres, no meio da CLT, ele passa a ser pouco para quem recebe e muito para quem paga. Mas está vindo sem inflação, com responsabilidade. Uma coisa que ninguém fala, presidente, assim como esses especialistas doutos na ignorância, que falaram que a política externa do senhor não ia resultar em nada, a submissão ao império estadunidense, como eles falam, só está entregando bons resultados, essa proximidade com o Trump está gerando bons resultados para o Brasil. A política que o senhor está conduzindo na economia com o ministro Paulo Guedes está gerando a menor taxa de juros da história do Brasil, 4,5%. Em termos reais, praticamente nada. O senhor está gerando mais de um milhão de empregos no primeiro ano de governo. Eu sei que para quem está desempregado ainda é duro, mas é uma dinâmica. Isso vai aumentar. Agora, esse ano, crescendo 2,5% real, a gente vai diminuir ainda mais esse desemprego. Em havendo crescimento... Aumenta o salário. Aumenta o salário. Temos o problema da energia também. Daí a decisão nossa de não sobretaxar o sol. Eu sei que o termo técnico não é esse, né? Mas não taxar a energia solar que é produzida nas placas fotovoltaicas. Precisamos disso. E é aquela história, né? Não é justo você na tua casa, bota os painéis e alguém querer taxar alguma coisa. Ou você, que acaba investindo, talvez, numa fazenda de placas fotovoltaicas, taxar o que você produz. Se você quiser vender isso para alguém e para chegar lá, tem que ter um meio físico para levar a energia elétrica, né? Usar a fiação de terceiros, daí você tem que fazer um acordo com quem é o dono da fiação, quanto é que vai ser pago para levar isso para lá. Agora, quem quiser gerar para a sua empresa, para a sua casa, quiser vender para 10 quilômetros de distância, com os meios de transmissão próprios, sem problema nenhum. O Brasil precisa de energia para crescer. E nós sabemos, estamos com sorte, com muita chuva no Brasil, mas não podemos esperar. Tem uma seca aí para você depois tomar a providência. Alvin, vamos lá, Alvin. Sim, senhor. Você é a nova, é a cultura de verdade no Brasil, tá? Coisa que não tínhamos. Tínhamos aqui essa ideia de fazer cultura para uma minoria. A gente tem que fazer a cultura para a maioria. Nós nunca censuramos nada. Eu me revoltei com muitos filmes, mandei suspender qualquer concessão, porque, afinal de contas, isso não é censura. O cara quer fazer um livro, um vídeo, um filme. Eu tenho vários nomes de filme na minha cabeça que não vou falar aqui em respeito a quem está do outro lado da tela aí. Nomes terríveis, tá certo? Pode fazer, mas não com dinheiro público. Faz com dinheiro teu. Vende a tua casa, pede dinheiro para o teu vizinho e vai fazer um filme que você bem entender. Mas todo edital, presidente, todo patrocínio pressupõe uma curadoria, né? Existe uma escolha, um recorte curatorial que seleciona os filmes que são adequados, segundo aquela comissão julgadora. Então, é nada mais do que isso. Não é censura, é curadoria. Eles faziam contra o lado bom do cinema, até. Quando você quer falar, fazer um filme sobre um período militar, para falar a verdade, eles nunca deixaram os recursos precisados. A gente não quer investir na questão de ideologia, quer fazer uma cultura sadia. Que você, pai, mãe, tenha o prazer de assistir um filme, ir no teatro, ir no cinema, saber se os teus filhos menores for no cinema, no shopping, não vão ser agredidos com uma coisa que não condiz com a cultura, com a educação brasileira. É o que nós queremos. Presidente, o senhor sabe de uma coisa? A gente vai lançar um edital para cinema em fevereiro, final de fevereiro, início de março, no máximo. Esse edital vai ter várias categorias, curta-metragem, animação, filmes da primeira direção, diretores iniciantes, mas vai ter também categorias sobre filmes sobre a independência do Brasil e filmes sobre grandes figuras históricas brasileiras. Então, tentando criar um cinema sadio, ligado aos nossos valores, aos nossos princípios, e alinhado com essa ideia de conservadorismo em arte, que é, na verdade, uma arte que dignifica o ser humano, que dignifica a condição humana. É contar a história verdadeira do Brasil, né? Lá de 1500 até agora. Não tem problema nenhum. Vamos falar a verdade, a verdade acima de tudo, a verdade liberta, né? Exato. E você também está programando para esses dias, né? Prêmio Nacional das Artes. O que é isso aí? Então, presidente, isso vai ser a maior política cultural do seu governo e, ouso dizer, que é uma das maiores políticas de incentivo à cultura já lançadas na história do Brasil. Trata-se isso aqui de um edital que vai patrocinar uma série de categorias, obras inéditas em uma série de categorias. Nunca houve um edital desse tamanho, presidente. Então, a gente vai patrocinar óperas, peças de teatro, pintura, exposições de pintura de novos pintores brasileiros, escultura, literatura, novos escritores, vamos escolher esses novos escritores no Brasil inteiro e lançar esses livros desses novos escritores, música, nas categorias música popular e música erudita também, e chegamos até cultura pop. Esse edital também compreende histórias em quadrinhos. Então, a gente vai desde a ópera, passando pelo teatro, pela pintura e chegando até as histórias em quadrinhos. O que é mais interessante nesse edital, presidente, é que ele vai ser distribuído de um modo igualitário pelas cinco regiões do Brasil. Então, a mesma quantidade de dinheiro, de verbas que vão ser destinadas para a região sudeste, que geralmente centraliza a questão da cultura, vai ser destinada para a região nordeste, para a região norte, centro-oeste, região sul. Então, a gente vai ter uma distribuição dessas verbas de incentivo à cultura por todo o Brasil. E o melhor disso tudo, presidente, é o seguinte, é que nós vamos oferecer depois essas obras de arte de alta qualidade para a população com total acessibilidade. Então, a gente tem metade dos ingressos de todas as apresentações, das óperas, das peças de teatro, dos shows de música, serão gratuitas. E os livros serão distribuídos gratuitamente, as histórias em quadrinhos também. Então, a gente vai criar obras de arte de qualidade e vai oferecer isso, dar oportunidade para novos artistas no Brasil inteiro e dar oportunidade para o público brasileiro poder usufruir da alta cultura, das obras de arte de alta qualidade. Curiosidade apenas, eu não tenho bronca da imprensa, eu fico chateado com os fake news, com as mentiras. Agora, tem órgãos que nem entrevista a gente, que antigamente entrevistava e deturpava. Agora, eles vão para a mentira logo direto. Tivemos uma da Globo Online na semana que foi o máximo. Parabéns, Globo. O título é o seguinte, Heleno convence Moro a não demitir Sérgio Moro. Tá bom, pessoal? E isso vem do livro que está sendo lançado pela... Meu Deus do céu, Thaís Oyama, lá no Japão, ele ia morrer de fome escrevendo o livro. Ela disse que, eu pensei, o ano passado ele demitiu Sérgio Moro. Aí, ó, eu pensei, agora como é que é o negócio mesmo? O jornalista, agora, eles fazem a matéria interpretando o teu pensamento. É Chico Xavier, como é que é o negócio aí? Clarevidência. Clarevidência. Pelo amor de Deus, pessoal. Não tem o que falar do governo. Não tem o que falar. É o tempo todo atacando. Como eu gostaria de uma imprensa que vendesse a verdade para informar esse povo realmente. Esse país ia andar muito. Você pode ver, um ou dois ministros, fez coisa errada? Três ou quatro ministros, atrapalha. Agora, uma imprensa estraga o país todo. Com esse tipo de desinformação, acaba... Atenção à imprensa, e não é para todo mundo, né? Tem uns órgãos de imprensa sérios, umas televisões sérias aí. Acabou a campanha, pô. Acabou. Se eu der errado aqui, o Brasil vai ser difícil retornar à situação que encontramos no momento, com a economia, como você disse agora há pouco, rodando, os números aparecendo, uma taxa de juros nunca vista na história do Brasil. Nunca antes vista na história do Brasil. 4,5%. Nominal. Sem canetaço. Olha, a Caixa Econômica Federal, o cheque especial, 5%. Estava 13%, a Caixa botou para 5%, depois o Banco Central resolveu com a CVM, se não me engano. O crescimento, sim. O crescimento vindo consistente, espalhado, no investimento, naquele fogo de palha, né? Que era só no consumo rápido, que gerava inflação. Passou para 8%. Está alto? Está alto? Está alto, sei disso. Mas 8%, 8%, diferente de 13%. Acho que é diferente de 13%. 5% é diferença. É muita coisa. Agora, o número de inadimplentes, pelo terceiro mês consecutivo, caiu aqui no Brasil também. O pessoal está pagando suas dívidas, se livrando das dívidas. É duro. Alguns até falam, ah, eu tinha que pegar emprestado. Oh, meu Deus do céu. Eu já fui também assalariado. Não nasci presidente, nem nasci deputado federal, nem vereador, que já fui vereador também. E, às vezes, quando o cara se complica, mas tem que fazer uma força para não entrar no cheque especial. Agora, quem tem que entrar, vai para a Caixa Econômica. Lá está 5%. E o nosso prezado, presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, falou que vai diminuir mais aí nesse percentual. Agora, os outros bancos só passaram para 8% e com um acordo com o BC, porque a Caixa Econômica botou lá embaixo. Eu acho que, por mês, estava nos últimos meses, um pouco mais de 300 mil novos clientes para a Caixa Econômica. O pessoal estava migrando de bancos para cá, para a Caixa Econômica, que viram que tinha que diminuir. E, com a Caixa, com essa política, vai forçar os outros bancos a diminuir. E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, está fazendo isso de acordo com o seu entendimento. que não tem nenhuma decisão, nenhuma interferência por parte do chefe do executivo aqui. Aumento para a pessoa, está safo. Mais uma coisa? Aumento para a pessoa, está feito. Posso ir embora lá para tocar a ficha, presidente? Senta aqui, o homem do fundo do mar. Comemorou aí o Campeonato Brasileiro do Flamengo com tubaína e tilápia. Ah, gostei de ver. O pessoal da pesca está com ciúme. Tem que falar da sardinha, da lagosta. Eu torci para vocês lá no Catar, mas, infelizmente, não deu certo. O papai foi lá. Será que ele quer o pé frio? Vamos lá, pessoal. A base da Antártica. Antes de ontem, havia anunciado uma live. Depois passamos para ontem. Tendo em vista as condições climáticas. Demorou o pessoal chegar. Chegou tarde ontem. Então, não foi possível fazer a live. Já estão retornando, mas atrasou o retorno. Tendo em vista as condições atmosféricas, ela muda muito rapidamente. O pessoal está retornando. Foram lá participar da reinauguração da nossa base lá em Antártica. Uma base que realmente orgulha todos nós. Eu quero ver se esse pessoal que for para lá, obviamente, tendo à frente o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Ponte, a gente possa fazer uma live brevemente para ele falar para que serve, o que o Brasil está fazendo lá. Fazer uma série de perguntas. Como é que pode tomar uma cerveja lá na Antártica? Não tem geladeira lá. Impressionante. Só botar no gelo. Não sei. Não sei por quê. Tubarino, tubarino. Não tem geladeira lá. Tem que mandar geladeira para lá. Tem os icebergs. O que eles alimentam? Como eles sobrevivem lá? O seu relacionamento com gente de outros países que estão na região? Está certo? É como é que é a comunicação deles? O que já descobriram até agora? Quantos cientistas estão lá pesquisando? São verdadeiros heróis? Realmente. Está certo? Então, e com essa nova base agora, muito mais meios para melhor trabalhar, eles terão a partir de agora. E o Brasil realmente tem de vista a cumprir esses pré-requisitos. Ele passa a ser um dos, entre aspas, dono do continente gelado que é a Antártica. Você tem conhecimento, já que você é o secretário da Pé.